Na mitologia grega, as moiras eram três irmãs que tinham o poder de determinar o destino de todos os seres vivos. Elas criavam, teciam e cortavam o que era conhecido como fio da vida. Eram as tecelãs do destino. Durante o seu trabalho, as moiras faziam uso da roda da fortuna, que seria o tear usado para tecer os fios. O fio às vezes passava pelo topo da roda e às vezes ia para o fundo da roda, representando os altos e baixos da vida. Na mitologia grega, tudo o que acontecia na vida era definido pelas três irmãs e não existia livre arbítrio. Pode parecer confortável pensar que tudo já está escrito, porque isso tira de nós a responsabilidade pela sucessão de fatos que vão acontecendo na nossa vida. É como se as coisas fossem simplesmente acontecendo e nós não tivéssemos nenhum tipo de controle sobre isso, porque tudo já está escrito. Mas o fato é que se existissem as três irmãs moiras, elas estariam tecendo o fio que você deu a elas, da qualidade que você escolheu. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre como você pode definir o seu destino ou trazer o fio que as irmãs moiras vão usar para tecer a sua história. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos. Podemos pensar que as moiras seriam aquelas situações que fogem do seu controle e que influenciam sua vida, como o clima, a economia e a cultura do país em que você está inserido. Enquanto isso, o fio que você dá a elas são as escolhas que você faz diante de cada fato. Existe um paradoxo entre destino e livre-arbítrio e ambos são meias-verdades. Jamais será possível controlar tudo o que acontece, mas você sempre vai poder decidir o que fazer com isso. A nossa trajetória está sendo construída de acordo com as nossas visões e aquilo que estamos semeando na nossa vida. Eu não sei se você acredita em lei da atração, mas eu acredito e muito. E eu vejo muita gente reclamando que a lei da atração não dá certo. Mas eles não se dão conta de que é porque é preciso pagar algum preço. E muitas pessoas não querem pagar preço nenhum. Elas ficam esperando que o universo dê tudo, sem terem dado nada ao universo antes. A lei da atração não é a única lei do universo. Ela precisa ser conciliada com as outras leis. E uma delas é a lei da causa e efeito. É preciso semear para poder colher. Na natureza, isso é tão óbvio que é até estranho que as pessoas não percebam que essa é uma lei universal. Em tudo para colher, é preciso ter plantado antes. Na natureza, assim como no universo, não existe fazer fiado. Não tem como você colher um fruto de uma árvore que você não plantou. O universo não traz nada. Somos nós quem cocriamos. Tudo acontece dentro de uma lei de causa e efeito. Se você quer alterar o futuro, gere agora causas diferentes. Não saem coelhos de cartolas, saem coelhos de onde você colocou coelhos. Não adianta pedir as três irmãs moiras para elas te pouparem de consequências cujas causas você gerou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você decidiu plantar milho, não tem como colher maçãs. Até os indecisos, os procrastinadores e os despreocupados já decidiram. Eles apenas ainda não perceberam que não escolher também é uma escolha. Quando você estiver vivendo um momento difícil, lembre-se de qual momento você gerou aquela experiência. Qual foi a sua postura diante da vida que gerou como consequência o que você está vivendo agora. E se você realmente não consegue entender por que algo está acontecendo com você, então pergunte-se o que você tem a aprender com isso. Qual é a lição que a vida está querendo te ensinar? Um dos grandes segredos para definir o seu destino é entender que o seu mundo interior cria a sua realidade externa. A sua realidade exterior é um reflexo do seu mundo interior. Tudo é um grande espelho. Talvez a vida esteja te sacudindo para você despertar para alguma situação que antes você estava acomodado demais para ver. Tony Robbins tem uma frase que diz que o que define o seu destino não são as suas condições, e sim as suas decisões. E tudo começa nas suas visões de mundo ou nas suas crenças. Tudo se molda às suas crenças. Crença é aquilo que você olha e diz. Isso é assim e pronto. Crença é aquilo que é a sua verdade pessoal. Aquilo que ocupa a sua mente a maior parte do dia é o que vira a sua realidade. Se você ocupa a sua mente com futilidades, fofocas e reclamações, não espere que as irmãs moiras façam um bom uso da roda da fortuna, porque elas vão tecer com o fio da qualidade que você está dando a elas. É como comer uma comida totalmente estragada. Você vai ter dor de barriga. Faz parte da lei da causa e efeito. Ninguém acha que pode comer uma comida podre e escapar sem consequências. Da mesma forma, se você alimentar a sua mente com pensamentos podres, você também não vai sair impune. Escolha hoje como você vai ocupar a sua mente. Ocupe com coisas boas. Como dizia Platão, tudo nasce no plano das ideias. Aquele que domina a mente, domina a sua realidade. Se você chegou até aqui, eu proponho um exercício. Escreva nos comentários. Eu decido que o meu destino é... E escreva qual é a história de vida que você decide ter como destino. Escreva uma historinha. Por exemplo, eu decido que o meu destino é viajar pelo mundo ou é trabalhar com tal coisa ou é morar em tal país ou é ter uma família assim assado. Escreva como você decide que o seu destino vai ser. E não coloque limitações. Você pode soltar a imaginação. Pense que tudo é possível. Qual é a vida que você escolhe ter? Qual é o destino que você define para a sua vida? Qual é o fio que você está dando para as três irmãs moiras? Te convido novamente também a se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo e gostaria de se aprofundar mais nesses assuntos, a minha indicação é que você vire meu aluno do curso Mestres do Universo. Esse é o curso indicado para quem quer ter uma noção maior sobre a lei da atração de forma entrelaçada às demais leis do universo para que você tenha mais realizações na sua vida. É um curso que eu fiz com total empenho para te ajudar a conquistar os seus sonhos dez vezes mais rápido. É realmente muito transformador. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e ver se o curso é mesmo para você. Vou deixar aqui também uma playlist de vídeos sobre a lei da atração para você assistir mais sobre isso e entender como funcionam esses princípios. Eu amo falar sobre isso porque é algo que realmente tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa. E eu te convido a conhecer também. Até!